Olá! Na sequência da semana passada, hoje neste momento não vos vou dar exercícios novos. A complexidade vai ser misturar os exercícios que fizemos na semana passada uns com os outros. Este é o aumento da complexidade dos exercícios. Por exemplo, eu vou começar por atirar estas duas bolas, a bola amarela e a bola verde, só com a mão esquerda, pois vou tentar pôr as três bolas no ar e terminar com a mão direita, a fazer também só com duas bolas com a mão direita. Vamos lá ver se eu sou capaz. Dando continuidade às mesmas variações e ainda ficando nos mesmos exercícios, Outra das maneiras de darmos estímulos diferentes é ou atirar as bolas mais alto, e alguns são movimentos mais lentos, mais pousados, ou as outras bolas mais baixinho e aí são mais rápidos, como por exemplo. Isto será o rápido. O lente será. Finalmente, vou vos dar exercícios novos. A semana passada eu disse que era para vocês com duas bolas e só com a mão, a pôr a girar por dentro, com a mão direita e com a mão esquerda. Agora não é bem a girar por dentro, é sempre a tirar um lado fora ou um lado dentro, com qualquer coisa como isto. Fora, dentro, fora, dentro, fora. E assim sucessivamente. Isto com a mão direita e com a mão esquerda. Este exercício permite-nos passarmos para um outro, um bocadinho mais complexo, que é atirar alternadamente uma bola e duas bolas ao ar sucessivamente. Por isso, uma, duas, uma, duas. Por último, vou tentar conciliar os dois exercícios. Dei-vos mais alternativas a partir dos movimentos básicos que já tínhamos feito a semana passada. Também vos introduzi um dos movimentos novos, com os estranhos, e para a semana vou voltar a apresentar mais alternativas. para a semana passada Obrigado.